Vamos falar com alguns alunos que parece que estão aqui comentando a prova do primeiro dia. E aí, gente, como é que foi? A prova estava bem fácil e dá para tirar uma boa nota, tranquilo. Você estudou muito? Estudei, suficiente. Está no terceiro ano do ensino médio? No segundo. Você fez mais para treinar, para saber como é que seria no ano que vem? Sim, mesmo assim a prova ainda estava meio fácil. Eu achei fácil. E você, o que você achou? Sim, a prova estava tranquila, muito fácil. Algo que eu já esperava até mesmo no ano passado, mas nada demais de diferença, tudo normal. O que vocês estavam comentando entre vocês? Verificando? Qual que vocês acertaram juntos? Erraram? Assim, acho que o nível de dificuldade mesmo no ano passado, a forma que eles colocaram as questões esse ano parecia um pouco mais elaborada com as questões do ano passado, mas o demais a gente até comentou questões, qual o caderno pegou, essas coisas, né? Coisa normal de aluno. E não percam, logo mais o Hora do Enem vai comentar todas as questões desse primeiro dia de provas. É hoje... Sete e meia da noite. Ao vivo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto